Olá amados telespectadores, em uma semana será meu aniversário e o presente mais importante para mim seria ver 100 mil inscritos no meu canal esse é meu sonho, eu sei que isso não é muito possível mas se pelo menos um décimo de todos os espectadores se inscreverem no meu cal podemos fazê-lo em poucos dias, por favor me ajude a realizar meu sonho boa visualização a todos Oi gente, meu nome é Maria Eduardo Souza Brito, esse é meu pai Adriano Menezes Brito nós somos brasileiros e eu vou falar um pouquinho da minha rotina durante o dia de semana eu sigo a rotina da escola normal e durante os fins de semana eu acordo sete da manhã faço minha vitamina de abacate, vou aí no túnel, dou uma corrida, sabe? aí depois eu volto pra casa, meus pais estão dormindo, porque eles acordam muito tarde aí eu faço um café na manhã deles, né? arrumo a casa inteira, porque é assim que tem que ser não, não é pai, né? não é? não é pai? não continuar minha rotina aí eu faço a rotina na casa, né? faço mais do que, pai? nada disso faço assim, venho correndo túnel, amado com minha mãe na varanda meu pai não, meu pai preguiçou, não faz nada sacilhaço, sua vez ô, desculpa, me atrasei, tava na trilha maneira tá tudo bem? tá tudo, anda, fubei a força sagrada, maravilhoso mas maravilhoso por quê, gente? sei lá, só tá maravilhoso ah, tá maravilhoso, maravilhoso e você fala que tem mais de 30 atividades pra você me entregar? mas era pra hoje? não eu tô tá ótimo, tá? tá wonderful tá, vamos pras perguntas, né? qual a sua profissão dos sonhos? eu crio lugar no testamento de alguém rico oi? pra que me tira, minha amiga? ou eu quero herdar alguma fortuna ou eu quero vender minha arte na praia tipo, umas praias bem longe, assim, tipo e vai lagar tudo pra trás ó, tá me jogando praia aqui, canceriana não, eu concordo com ela você vai lagar tudo pra trás? não, se vocês quiserem, vocês vão comigo ô, peixe com a pata, você quer ir também? tô de boa, vocês estão de boa também, gente? de boa, de boa, e você é todo mundo de boa frouxo, de boa sem graça é, Júlia Vazconcelos Júlia Vazconcelos é, Guilherme Pedroso Pedroso, tá ali é, João Paula Figueiredo não Figueiredo Paula Figueiredo você é irmão de Paulinho? ah pura, tá explicado a cara de Paulinho gente, como parece gente eu fui professora de Paulinho no passado é, perguntei a ele fala, é, pra Favinha então você é ele menina mas não vai me dar trabalho igual a ele não, né? pelo amor de Deus quantas vezes eu voltei esse menino pra fora e falo gente que coincidência e aí ele queria fazer medicina, né? e passo passo menina eu achando que ele ia trocar pra excelentes no final porque era a palestrada que ele fazia ficou palestrada na minha aula, hein? suspeita número 2, merida, metida filme metido da valentona que palestrada é essa? eu não vou ficar aqui tira a mão de mim, seu acusar senhorita, onde estão as armas? ei, ei mais respeito pra falar das minhas flechas foi com elas que você cometeu o crime? que crime? que eu não cometi nenhum crime? a suspeita anterior deu a entender que a senhora que ela deu bochada da branca de senhora ei, não, me solta que eu vou dançar segurança por cento 4, suspeita violenta não me surpreenderia se a senhorita fosse culpada o que você quer dizer com isso? uma pessoa que transformou a própria mãe em urso pode cometer qualquer tipo de crime com meu comido estragado, meu filho princesa que não quer se casar muito parecido com a ladra que não quer ser presa, não acham? é ele com meu comido estragado mesmo seus irmãos te ajudaram? meus irmãos são crianças e crianças não cometem crimes? aqui, mesmo que tu pode fazer entrevista? dona Merida? ô, me solta aqui rapidão você não encontra as regras vamos agarrar a vida acabando de se transformar na barata, hein? idiota tá liberada por hoje olha só se você quer puxar geladinha da frosa eu vou na polícia nós somos a polícia e você fica falando de mim você é grande a outra vez tem aqui, você tá aqui tem, né, né você é como que eu tô lá você é como que eu tô lá você é como que eu tô lá, meninas quer? mulher? mulher? você não tá? pressa não filme ah, não filme pressa, você tá bem? você faz? é com a Sandra, você faz? você faz? você faz também? você vai, senhor? olha, acabaram de criar aqui o grupo da festa da Fernanda você vai? mas que grupo? como assim que grupo? grupo da festa? só para íntimos ah, uma festa? uma festa? mas que festa que é essa? como assim festa? a festa da Fernanda que você acabou de falar Fernanda? mas o que que é Fernanda, gente? você não conhece nenhuma Fernanda? você acabou de falar que criaram um grupo chamado festa da Fernanda ah, Fernanda tá dando uma festa e não me chamou nossa, meu Deus ela não tá eu não sei nunca esperei isso da Fernanda, nossa não, mas a gente entende, né? que às vezes a pessoa não tem como chamar muita gente, né? assim, para as festas é, né? a festa é só para íntimos, é só para a família, né? então, tchau mas sim menina coloca essa mão na boca que pode ser coronavírus ai mãe, de novo isso por favor, não exagera não exagerada pois sabe que faz falta para vocês uma pandemia mundial dá para a senhora não ser negativa? pois na minha época, minha filha ser negativa era bom porque se o teste desse positivo era 15 dias em casa ai meu Deus, começou sabe quanto tempo eu fiquei dentro de casa, minha filha? muito tempo só teve uma coisa boa eu virei TikToker TikToker? ah, eu vou te colocar uma música ótima coloca aí, minha filha, coloca aí preta do cabelo cacheado ai mãe, não, não coloca, coloca, deve ter aí, deve ter aí nós dois para o lado dentro do carro um vidro fechado e eu santo a coisa nós podemos estar juntos eu não te amo mais eu nunca te amarei eu nunca te amarei isso é o problema nós não funcionamos eu estou muito desculpa por você sim, eu estou certeza vá, você pode vá está terminada Fátima Fátima não, Fátima não tá indo bem tá indo bem, tá indo bem mas falta, sabe falta aquele pouquinho falta falta um pouco mas tá tudo bem tentando o caminho certo aqui tá o caminho aqui tá você mas ele não chegou entendi mas falta tá tudo bem, tá tudo bem é, o Elton ela passa tão bem como Vitória falta fala que não está saindo bem tá indo pelo caminho assim, eu vi mais não então, gente eu vejo da seguinte forma não é a prova correta porém a pessoa tem como na prova entendeu? assim eu amo toda essa hora